O vídeo aqui legal e hoje Vou contar uma história E destruir minha vida Esse certo também É, antes Desse dia Eu entreguei uma carta assim pra A concha Aí depois Disso, fiz outra carta Alguém traga É gente, eu cortei aqui Só pra falar uma coisa O menino Chegou no veeiro e falou assim O que esse papel é? Aí eu disse É nada, ele pegou O papel o dia inteiro Mano, sabe o que eu fiz? Eu corri pra sala Vou ficar lá, né? Ele chegou, todo, sei lá E entregou Uma coisa Falar uma coisa que eu não sei Apontou pra mim Aí eu falei Aí eu Oxe Apontando pra mim Pra quê? Sendo que nem Foi assim Depois Não Depois disso O menino Que entregou Ele falou Bom Sai daí Levantou a minha mesa E colocou no outro lado Aí eu Hoje eu não vou levantar não Quero levantar eu Aí eu não levantei Fiquei assim, ó Só afentado Tô afentado Aí depois disso Fiquei quieto Mano Detruí minha vida Inteira, velho Primeira coisa Como Como usar de fazer isso É brigar com Com o cara Puxa O que foi isso ali? Não foi nada Não foi nada Foi a culpa do Do menino, velho Aí certo Damento Aí chegou Fiquei De sair Da sala Meu filho Que história Viu Fiquei louco Mas Mas tem outra História Não foi Certo Momento Tá Se Na aula Que eu falei Eu falei Assim, né Ano passado Entendeu? O que é isso? É só fazer Com os dedinhos O que é isso? Olha lá Vem tudo doido O que é isso? O que é isso? Vem Isso aí não A porta Tá aberta Entra e veja a porta De novo Pera aí Que estranho, viu, gente Estranho O que? Que hoje eu tô aqui no quarto Esse barulho acontece Poxa, não vai fazer nada Tá, tem uma história Tinha uma história Que eu não vou contar Só vou contar no outro vídeo Meu irmão Ah, vou falar Ah, eu tô sentando aqui Esse exato momento Oi, só Só Vou falar assim, né O que tá segurando a câmera É o O creme de pele Assim, né Esse dia Eu não lembro Mano Tinha uma vez Mano Mano É sério É sério Que tinha uma vez Mano Como era? Era como? Mano Era como? Como essa história Começou Assim, né Aqui na minha perna Tem um arranhão Que eu machuquei, né Só que Aqui tá tudo assim Eu tava ali Uma ilha Não de verdade, né Era só Que eu queria ir Pra casa Eu vou Pra tirar a bola lá E esse exato momento Que eu tava correndo assim Foi ano passado Que eu tava correndo assim Eu Eu caí Com tudo No chão E fez um estrago Aqui Aqui no meu joelho Aí doeu Meu Deus Meu pai Passou um remédio Que arde pra caramba Mano Ardeu muito Eu quase E chorei E chorei Só gritei De tanto Que doeu Olha Aí Aí virou uma coisa Aqui muito estranha Eu não sei Como Como assim, né Aí eu Aí eu Lembro isso aí De hoje Como Usar assim Não existe É Eu tô Eu tô aqui no quarto De minha mãe É porque Eu sempre gravo Vídeo de história Agora aqui, né Mano É sério A professora Disse Que Dia 31 De 2004 Ela falou Que é O aniversário Do Lauro de Freitas Que ele 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 tem 31 Lauro de Freitas Ele vai fazer Em 32 Que outro estrado Vai aparecer Bum Outro estrado, né Seria um gigante Assim E Você imagina Caraca Daniel Não O que é Gênio É você Ô Daniel Por que você Você é Burro Eu não sou Burro Gente Pera Burro Ah, tem outra História Que eu queria Falar Pra que eu não Lembre Lembrar O que é Aquele dia Lá Aquele dia Lá Aquele dia Ah, velho Eu tô Passando vergonha De tanto Eu falar Mas enfim Deixa eu cortar Pra eu lembrar Que Esse dia Eu lembro De uma vez Que eu passei mal Ô, velho Agora Agora eu não sei Como era Ah Eu peguei virose Do nada, né Do nada Eu peguei virose Será que eu peguei virose Eu peguei virose, né E Peguei virose Virose Em 2024 Sério, gente Eu peguei Eu peguei virose Virose É um Negócio assim Muito nojento Que você não vê Ele tá assim, ó A reda da sua cabeça Como você passa vergonha Vergonha não, né Passa mal, né Tipo Por febre E eu aqui, né Rapaz, como eu peguei O virose Eu pensei nisso Como eu peguei Eu peguei virose Eu não sei o dia Só que Assim, né Foi pro hospital Mas Não Sabe quanto tempo foi, velho De noite Chegou de noite Foi um pouquinho tarde Pra ir Pra ir chegar de noite Porque pegou o ônibus Entendeu? Aí Foi lá Demorou pra caramba Aquela água Que descia Até aqui Ô Eu não quero saber não Aquela Aquela assim, né Que veio até aqui Eu fiquei muito bem, né Porque eu Eu quase doeu E eu Nervoso Que eu não vi O meu braço Só vi Não Só vi Lá em cima, né Assim, né Aí como Acabou Mano Não Quase Como Quase Acabou Assim Assim Eu não conheço A pessoa Três 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 Pessoa Entrou na sala Na sala Na sala Não sei pra que Pra Gente Era pra que, velho? Três Pessoa Entrou ali E eu Não tem De foi Nada Eu peguei virão Estava com meu pai Eu não tenho de fazer nada E como acabou Ele foi lá, né Aí do nada Como eu olhei pro fio do negócio Que acabou Eu vi só sangue saindo E era grosso Misericórdia, eu vou perder mais quilo Não, ganhei mais quilo, né Pra ficar forte Não Pô, véi Para de ligar aqui, pelo amor de Deus Que eu tô gravando um vídeo Né, nessa hora Eu não entendi, foi nada De três pessoas Um bebê, uma mulher E uma criança Aí eu, oxi Não entendi, foi nada Tempo é ir pra casa Com meu irmão Chamado Vinic É, tanto assim Aí meu irmão Ficou assim Treco Treco Treco, cara Eu não sei o nome Mas é assim, né Aí depois Mano, a história acabou Já Não Agora o que eu penso aqui Como eu peguei virose Não, é É sério Eu peguei virose do nada Pô, primeiro de julho Primeiro de julho Primeiro de julho Ah não, é primeiro de julho Foi Primeiro de julho Isso Isso O que aconteceu com minha vida Aí foi o primeiro de junho Ou o primeiro de agosto Não A coisa vai chegar, né É verdade Mas tem uma coisa Que eu reparei, velho Eu tô gravando um vídeo direto Que é um vídeo novo Homem Sendo que eu passar vergonha Você, ó Quem ficou feliz com essa história Última história Comenta A Nos comentários Um bocado de pessoal Tem que comentar A E depois Colocar um emoji Se você gosta E colocar outros emojis Viu Agora Deixe o like E seu like E se inscreve No meu canal Pra eu chegar Um mil Inscritos E até A próxima Vídeo Que você vai ver No vídeo Que eu passei Eu vou Eu vou O vídeo vai ser Se lançado No canal Vai lançar E sabe de uma coisa Au E deixe o seu like E tchau Buu